Tudo é alegria quando a gente sente a real presença de Jesus Pois nem mesmo a fúria do imenso mar podem me afastar da eterna luz Cada vez mais perto vou me aproximando da felicidade que é de vir A cada momento ouço a voz suave de Jesus falando assim Contigo eu estou, pois tu és fiel a mim Em breve te darei vida eterna e paz sem fim É maravilhoso ter esta certeza e ao meu Jesus agradecer Pelo dom supremo, pela imensa graça, a verdade livre Agora é com você Quando vem as provas, permaneço firme É, não tenho de me lamentar Tenho a proteção do bom Salvador Vou seguindo sempre a cantar E Jesus querido, lá da eterna glória Minha fé contempla sorrir Nesta luz perene, sua voz não cessa Sempre me dizendo assim Contigo eu estou, pois tu és fiel a mim Em breve te darei vida eterna e paz sem fim É maravilhoso ter esta certeza e ao meu Jesus agradecer Pelo dom supremo, pela imensa graça, a verdade livre Vem, vem, vem Vem, vem